Olá pessoal, pra você que não me conhece, meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista e hoje nós vamos conversar sobre HDL alto. Então HDL é um tipo de lipoproteína, lembrando que nós temos vários outros tipos de lipoproteínas como LDL, VLDL. Então HDL é uma lipoproteína que faz um papel interessante. Ela faz o papel de transporte reverso do colesterol. Então nós temos lipoproteínas, especialmente a LDL, que carrega uma quantidade maior de colesterol e esse excesso de LDL pode estar envolvido com a formação de placas de ateroma, a questão da aterogênese, que não é interessante pensando na saúde de modo geral. Então essa aterogênese pode levar a algumas condições não tão interessantes, como por exemplo infarto, embolíguia pulmonar e também por exemplo AVC. Então é importante o controle desse LDL, especialmente o LDL. Vejam que nesse sentido, esse LDL que entra na camada íntima do endotélio acaba levando a formação de células espumosas. E essas células espumosas que dão origem a essa placa de ateroma que não é interessante nesse vaso. Esse HDL tem a capacidade de fazer uma certa limpeza, ele consegue retirar esse colesterol, essa quantidade, ele consegue roubar essa quantidade de colesterol, tanto desses vasos, o que seria interessante, onde ele pode pegar esse colesterol desses territórios e jogar, de levar para o fígado. O que acontece? O fígado é responsável por várias funções. Dentre elas, o fígado pode, por exemplo, pegar esse colesterol que está dentro da HDL e levar à formação de sais biliares. E esses sais biliares são jogados no intestino para a emulsificação das gorduras. Então vejam que esse transporte reverso de colesterol é interessante para que o fígado consiga aproveitar esse colesterol e levar à formação de sais biliares. O que é interessante para controle de LDL plasmático desse paciente. Então vejam que essa HDL tem um papel interessante. É claro que sozinha ela não dá conta. Não adianta ter uma HDL elevada pensando que a pessoa tem um LDL alto também. Ela faz o seu papel, mas coitada, ela não dá conta de tudo também. Então esse ponto é um ponto interessante. Ah, e outra coisa importante também. Tem paciente, especialmente aqueles que fazem bastante exercício, eles podem ter uma elevação de HDL. Lembrando que nós temos uma condição genética associada a isso. Então HDL alto pode ser uma condição genética. Para essas pessoas que às vezes tem um colesterol total plasmático alto e ela tem um HDL alto também, por isso que esse colesterol total pode dar elevado. Lembra que o colesterol total é a união de todos os tipos de lipoproteínas. Então se a pessoa tem um HDL alto, ela pode ter um colesterol total alto. E isso não é algo ruim, de certa forma. Lembrando que se essa pessoa tem um LDL alto, aí seria mais não tão interessante, né? Então a gente tem que avaliar esses dois pontos também. Bom, além disso, então essa HDL, é uma lipoproteína como a gente falou, né? Ela vai carregar especialmente proteínas. Então a grande parcela que ela apresenta são as proteínas. Veja que também lá tem triacilglicerol, 5%, mas é pouquinho, né? Colesterol, 15% e fosfolipídio de membrana, 30%. Então vejam que ela apresenta especialmente essas proteínas e ela consegue pegar esse colesterol dos outros tecidos. Vejam que ela apresenta em si uma APO-A1. Especialmente uma APO-A1. O que é isso? Uma proteína. E isso é importante para que essa APO-A1, ela consiga ser um mecanismo de reconhecimento dessa HDL. Então quando nós falamos que esse fígado consegue, por exemplo, captar essa HDL, existe um certo mecanismo de reconhecimento. Eu tenho proteínas que reconhecem essa APO-A1 e consequentemente internalizam essa HDL no fígado. Então como a gente comentou, o fígado tem um papel de excreção nesses sais biliares, de eliminação, produção dos sais biliares que são jogados no intestino para a emulsificação das gorduras. Então veja que 20% é excretado na bilha, né? Então ele consegue ser eliminado na bilha, que vai cair no intestino para a emulsificação das gorduras. Então vejam que 80% ainda desse conteúdo que foi utilizado, desse colesterol que foi utilizado pela HDL, ele retorna. Então qual que é a questão? Existe um aproveitamento desse colesterol que foi captado pelo HDL. Então o HDL, ele é interessante, ele faz o transporte reverso do colesterol, ele faz uma certa limpeza nesse sentido. Só que mesmo assim, apenas 20% desse conteúdo vai ser eliminado. Todo o restante, que é 80%, será reaproveitado. Então vejam que o HDL é importante sim, mas ele não faz milagres. Não tem como, né? Coitado, ele não dá conta de tudo também. Aí a questão é, o nosso tópico principal aqui é falar de uma questão de elevação de HDL. Nós sabemos que a utilização de niacina, ela pode elevar a HDL. Só que, cuidado, quando eu falo HDL é interessante que ele tem esse papel de controle, de limpeza, né? De certa forma, é interessante para pacientes que apresentam uma hipercolesterolemia. Só que niacina em excesso, ela dá aquele flush. Sabe aquele vermelhidão na pessoa? Aquela sensação que está queimando tudo? Aquela sensação de ardência? A pessoa que consome niacina em excesso, em formulação, né? De, enfim, manipulação. Ela pode ter esse flush. Nós temos, hoje em dia, niacina no flush. Então, se você tem um paciente que tem hipercolesterolemia e você quer tratá-lo com niacina, você pode fazer isso. Mas, desde que você procure colocar uma dose não muito elevada, especialmente em niacina no flush, para que ele não tenha aquele vermelhidão, né? E não é só o vermelho, incomoda a coça, dá uma ardência. Então, não é legal, tá? Então, cuidado com esse ponto. Além disso, nós temos uma proteína que chama CETP. O que ela faz? Então, é uma proteína que faz a transferência do colesterol da HDL para VLDL e LDL. Então, é meio que ela tirasse esse colesterol dessa HDL e transportasse para as outras hipoproteínas, como LDL e VLDL. Nesse sentido aqui, nós temos pessoas, indivíduos, que têm uma deficiência genética nessa, nesse gene que dá origem ao CETP. Então, vejam, se ela tem um efeito nesse CETP, consequentemente, não tem a doação de colesterol do HDL para VLDL e LDL. Então, esse HDL, ele fica mais rico, ele fica mais denso, ele fica maior. Então, consequentemente, eu tenho uma elevação de HDL. Então, algumas pessoas terão essa condição genética, essa alteração genética, que a gente pode identificar para o exame genético, inclusive. E aí, a gente terá, então, uma condição onde essa pessoa tem uma elevação de HDL por conta de uma alteração no gene codificador da proteína CETP. Uma outra questão, nós temos uma alteração familiar genética também, hereditária, que é essa hiperalfalipoproteinemia. essa pessoa poderá ter um aumento de APO a 1 e, consequentemente, uma elevação também de HDL. Então, nós temos algumas condições, enfim, que essas pessoas poderão ter uma elevação de HDL. Isso é um pouco mais raro, é claro. Quando a gente fala em exercício, é possível aumentar HDL, mas nem todas as pessoas conseguem aumentar tanto assim. Então, nesse sentido, essas são as alterações que acontecem em relação ao HDL. Espero que você tenha gostado e até a próxima!